Dizem-nos que as alturas de um grupo de estudantes do terceiro ciclo têm uma distribuição normal com uma média de 150 cm e um desvio padrão de 20 cm. O Diogo é um dos estudantes e tem uma altura de 161,4 cm. Qual é a proporção de alunos que são mais baixos que o Diogo? Muito bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma distribuição normal. Vamos representá-la aqui. Portanto, temos aqui uma destas curvas em forma de sino. E esta curva aqui descreve as alturas destes estudantes. Dizem-nos que a média é de 150 cm. E dizem-nos também que o Diogo tem uma altura de 161,4 cm. Vamos representar aqui a altura do Diogo. Reparem que está um pouco mais para a direita em relação à média. É superior à média. Então, nós vamos representá-la aqui. 161,4 cm. Esta aqui é a altura do Diogo. Como é que nós sabemos qual é que é a proporção de alunos que são mais baixos que o Diogo? Bom, o que nós temos de fazer é calcular esta área aqui. A área desta zona que está abaixo desta curva, acima aqui da reta desta reta horizontal, e além disso, à esquerda deste valor, que é o valor dado pela altura do Diogo. E porquê que esta área nos dá esta proporção? Porque nós sabemos que abaixo desta curva, toda esta área vale 1. Então, esta área aqui, no fundo, vai ser a proporção de alunos que são mais baixos que o Diogo. E para nós sabermos que área é esta, primeiro temos de saber qual é que é o valor padrão aqui da altura do Diogo. O que é que é o valor padrão? O valor padrão é quantos desvios padrão é que este valor aqui está desviado em relação à média. Neste caso, desviado para a direita. Portanto, o valor padrão, vamos escrever aqui, o valor padrão, o valor padrão vai ser 161,4 menos 150, menos a média, tudo a dividir pelo desvio padrão. E o desvio padrão são 20 centímetros. Então, a primeira coisa a fazer é calcular este valor, o chamado valor padrão. Vamos buscar uma calculadora. Então, vamos fazer 161,4 menos a média, 150, e isto dá 11,4. Então, agora vamos dividir este valor por 20 e vai-nos dar 0,57. Então, vamos ter um valor padrão de 0,57. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a altura do Diogo está desviada 0,57. Desvia os padrão para a direita em relação à média, em relação aqui a este valor, 150. E porquê que este valor aqui é importante? Porque agora podemos utilizar aqui o valor padrão e uma tabela dos valores da distribuição normal standard para calcularmos a proporção de alunos que é inferior aqui a este valor padrão. Vamos buscar a nossa tabela. Então, como é que nós utilizamos esta tabela? Nós temos aqui o nosso valor padrão. Aqui temos indicadas a casa das décimas do valor padrão. Então, aqui temos 0,5 qualquer coisa. Vamos buscar aqui o 0,5. Quer dizer que temos de olhar aqui para esta linha. Para esta linha. Depois, aqui temos a casa das centésimas. Reparem que aqui a casa das centésimas é um 7. Quer dizer que temos de vir aqui a esta coluna. Temos de vir aqui a esta coluna e temos de olhar aqui para este valor. Esta entrada desta tabela vai nos dizer qual é que é a proporção de valores abaixo deste valor padrão. Então, o valor aqui é 0,7157, o que é a mesma coisa que dizer que se de facto as alturas tiverem uma distribuição normal, então 0,7157 é a proporção de alunos com uma altura abaixo da altura do Diogo. E, portanto, já podemos responder a esta pergunta. Qual é que é a proporção dos alunos que são mais baixos que o Diogo? A resposta é 0,7157. E querem o resultado com 4 casas decimais. Portanto, esta aqui é a proporção que nós procuramos. Aproximadamente 72% dos alunos têm uma altura abaixo da altura do Diogo.